Dorival Júnior terá desfalque de peso no São Paulo para o duelo contra o LDU. Fala docedor tricolor, já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos direto com as notícias. O São Paulo terá um desfalque de peso contra o LDU marcado para esta quinta-feira em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com uma indisposição estomacal, Pablo Maia não treinou com o restante do grupo pelo segundo dia consecutivo e não viajará com o restante do grupo para a capital equatoriana. Pensa-chave no esquema de Dorival Júnior, o meio-campista foi substituído no início do jogo contra o Botafogo, no último sábado, justamente por causa deste problema. Na ocasião, o jovem Luan entrou na vaga do volante e agora desponta como um candidato a titular no embate contra os equatorianos. Formado nas categorias de base do tricolor, Pablo Maia já fez 39 partidas pela equipe São Paulina em 2023, somado 2 gols e 3 assistências. Curte o vídeo, deixe o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo!